Olá, começa agora o JBR News e hoje vamos falar um pouco da necessidade ou da busca incessante por votos da chamada abstenção. Tanto Lula quanto Bolsonaro estão focados neste público. Rodolfo, a gente tem aí acompanhado uma semana de pesquisas, né? Estamos chegando à reta final, são dez dias para que se termine de fato o segundo turno. E está se mostrando claramente por todos os institutos que está havendo um crescimento em votos em especial de quem estava atrás no primeiro turno, que é o presidente Jair Bolsonaro. E a gente está vendo também por análise e também por pessoas do próprio meio das pesquisas de que esses números têm crescido por quem não votou em nenhum dos dois, mas também um pouco por quem estava na abstenção. Como é que está isso, hein, Rodolfo? Pois é, Alexandre. As pesquisas, evidentemente, não tem como medir a abstenção. Elas medem ali quem vota num ou no outro e quem está decidido a não votar em ninguém ou indeciso, né? Mas se a gente pegar a última pesquisa do Datafolha, fica claro ali que há uma movimentação entre aqueles que não tinham ainda escolhido o candidato. Por quê? Porque se de uma rodada para outra da pesquisa o candidato Lula ficou nos mesmos 49% e o Bolsonaro subiu de 46% para 47%, quando você pega os votos totais. Aí quando você retira os brancos, nulos e os indecisos, que ficam 52% a 48%, tanto não acontece mais aquele estacionamento do Lula. O Lula cai um ponto e o Bolsonaro sobe um. Por quê? Porque o universo aumentou, né? É, e dentro dessa lógica, que se dizia o seguinte, que normalmente aqueles eleitores que não votaram nem Lula nem Bolsonaro, mas votaram em alguém, migraria. Mas por esse movimento está se vendo que também aquele que não votou em ninguém está migrando. Então o que a pesquisa não mostra e acontece numa eleição? Tem gente que não vai votar. Então agora o movimento das duas candidaturas, Alexandre, nessa eleição apertadíssima, disputadíssima, o movimento das duas candidaturas é para tentar diminuir ao máximo esse número de abstenções. Então estão trabalhando de forma intensa para levar o máximo de pessoas no dia 30 de outubro. Por quê? Porque você não sabe se a abstenção vai ser maior do seu lado ou do lado do seu adversário, né? É, e alguns analistas têm dito, inclusive, projetado uma visão que é bem interessante. Porque normalmente, para você que está aí do outro lado entender melhor, numa eleição como essa, o número de abstenções aumenta do primeiro para o segundo turno. Nessa eleição, por tamanha disputa que está ocorrendo, a tendência à projeção é justamente de diminuição. Portanto, a gente pode ter, de fato, uma briga por muitos votos que não se imaginava uma eleição normal que fossem dados. Exatamente. Exatamente. Então você vê aí, então, o que as campanhas estão fazendo? Campanhas de carona, né? Olha, levam... Carona solidária. Carona solidária. Leva com você uma outra pessoa que também vota um determinado candidato. Municípios pelo país, né? A Justiça Eleitoral autorizou isso, aonde o transporte público vai ser gratuito para a pessoa ir votar. Enfim, o trabalho para levar o máximo de eleitores no dia 30 de outubro que for possível levar. Agora, uma coisa que a gente sabe, né, Rodolfo? Por mais que tenha todas essas ações, vai ser cabeça a cabeça. Cabeça a cabeça. Essa é, provavelmente, está tudo indicando a eleição mais disputada da história desde a redemocratização do país. É, e uma coisa que a gente não vai poder entrar agora, mas com certeza nos próximos a gente vai conversar justamente para a situação que vai ficar, independente de ganhar um ou outro, porque um país tão dividido, quem ganha eleição no dia seguinte já tem que trabalhar a oposição, que é muito grande. Que vai ser grande também quem quer que ganhe. Perfeito. E aqui a gente termina o nosso conteúdo de hoje, agradecendo o nosso parceiro, o programa Pão na Chapa, da JKFM, também o Jornal de Brasília, porque aqui somos nós, imagem e credibilidade, fazendo esse conteúdo e essa análise para você. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.